Que a paz e Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos os olhos. Olha meus amores, no vídeo de hoje nós vamos fazer um salpicão. Aqui ó, nessa vasilha tem um peito de frango já desviado. Aqui tem duas cenouras grandes picadas, ervilha, milho, batata palha, uvas, pastas, já está com azeitona. Aqui tem o presunto. Nós vamos usar também uma caixinha de creme de leite e maionese. Então, sem mais delongas, bora começar. Então meus amores, aqui já adicionamos cenoura. Coloca a curta e depois nós vamos mexer. A ervilha é uma xícara. Vocês colocam agora. Xícara de leite. Eu vou misturando, gente. Bem misturadinho. Vocês podem fazer aí para as festas de ano. Para o aniversário de alguém. Sinal de semana. Não precisa colocar muita coisa não. Aqui você faz com o que você tem dentro da sua casa mesmo. Agora nós vamos adicionar. Presunto, né? Aqui, meus amores, eu coloquei três colheres de maionese. Mexer bem mexidinho. Porque aqui ainda vai o creme de leite. Para ficar bem suculento. Xícara de creme de leite. Vocês vão adicionar. Aos poucos. O que fica bem cremoso. Dá uma consistência maravilhosa. Minha tazinha está um pouco apertada. Então nós vamos adicionar aqui. Pode adicionar mais. Vai ficar bem molhadinho mesmo. Bom, meus amores. Aqui nós já adicionamos o creme de leite. Está bem molhadinho. Como vocês podem ver. Agora a gente vai acrescentar a batata. Vai a gosto de vocês. Coloca o tanto que vocês acharem. E vai dar. Aqui já passa o olho mesmo. Porque eu tenho costume de fazer. Bom, meus amores. Isso aqui eu vou mexendo aqui. Já já eu volto com vocês. Para o nosso finalizar. Que eu vou passar ele para outra vasilha. Minha tazinha, meus amores. Isso aqui foi o nosso salpicão. Vocês fazem a gosto. Do jeito que vocês quiserem. Que puder. Caça. Que sirva. Fica com vontade. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, meus amores. Amo vocês. Tchau, tchau.